Ei, só um teste, ei, um, dois, ei, 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 ação Atenção, mulherada Vai começar sacanagemzinha, hein Puxa sua amiga pra dançar mais rapariga Tem que ser rapariguinha, pô A mais perversa Tá preparadas? Fogo na tcheca, baby Você que fudei tão demorou, nós cego o plano Ela fica cheia de fogo, toda hora me chamando Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando Pode, 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 pode É uma pancada na orelha Pode, 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 pode vir me tron Pode vir me dando, pode vir me tron Agora chega que o pô se é que eu fumo, então eu morro mais cego o plano Pode vir me dando, pode, pode, pode vir me dançar A minha tarada, ela gosta de burra, ela é filha da puta, ela é bruta Pode balançar a perereca, vai Atenção, mulherada Pode balançar, não balança, pô Balança, chota, baby, vai, porra Pode balançar com a perereca, vai 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 Vê que ela é, que ela é da teira Vê que ela é, que ela é da teira Vai pular, vai pular, 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 vai Aí, mulher, vai começar o que cê gosta, hein Fogo na tcheca, baby Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, 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 pode É uma panqueada da orelha Não cê derrubo pra caralho, pô Fogo na tcheca, baby 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 Fogo na tcheca, baby